Ativista conhecido nos movimentos sociais, o deputado Guilherme Boulos tornou-se líder da federação formada pelos partidos Pessoal e Rede no seu primeiro mandato político. Segundo ele, a federação terá como prioridade o combate às desigualdades sociais. Nossa grande prioridade é ajudar o presidente Lula a reconstruir o Brasil, combater as desigualdades sociais. O país voltou para o mapa da fome, o índice de desemprego alto, queda da renda do trabalhador. Então, a prioridade que nós temos enquanto bancada é levar a agenda do país para os de baixo, para os mais pobres, para ampliação de direitos, para a esquerda. Boulos diz que a luta por uma reforma tributária progressiva será uma das formas de promover maior justiça social. Nós temos que simplificar tributo, mas nós também temos que fazer com que tenha uma justiça tributária no país. que os bilionários paguem mais, que grandes fortunas, lucros e dividendos. Você reduzir a tributação dos mais pobres, da classe média, que já pagam muito, e ampliar a daqueles que tem demais e pagam muito pouco.